No Vale do Jequitinhonha, mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos em desfavor de um rapaz suspeito de matar por envenenamento um idoso de 60 anos. Trata-se da Operação Euterpe, em Almenara. O Fantônio Peço está chegando aqui. Traz aqui para o Fantônio me contar sobre o nome da operação e do que se passou em Almenara, Fantônio, por favor. Nicomédias, o nome dessa operação faz alusão a uma planta da Amazônia que é produtora de açaí. Mas por que essa situação? Veja bem, a polícia apurou que o jovem de 18 anos tinha um relacionamento amoroso com um homem de 60. E desse relacionamento o homem tinha a intenção de assumir oficialmente, homologar, oficializar essa relação e o jovem de 18 não queria. Por conta dessa indisposição, dessa divergência, em um dado momento a vítima solicitou um recipiente com açaí e o jovem recebeu essa encomenda e acrescentou ao pote, ao recipiente de açaí, um produto agrotóxico conhecido como um produto agrotóxico, ele é conhecido por pessoas que tentam praticar atos contra a própria vida e normalmente as pessoas conhecem como remédio para matar rato. Eu não posso dar muitos detalhes aqui porque a gente tem o protocolo, sabe como é que é, né, Nicomédias? Mas as pessoas usam muito esse produto para exterminar ratos e outros bichos. Então ele colocou esse produto que ao ser inserido na dose letal, infelizmente a pessoa não resiste. Foi o que aconteceu e a vítima morreu no início de janeiro e a polícia continuou nas investigações. Cerca de 12 pessoas foram vidas e ontem a polícia de Almenara decidiu que era o momento de se pedir, conforme você disse, autorização para cumprir o mandato de prisão. Também busca apreensão, circunstanciar melhor essa situação, mas o extrato dessa investigação é esse, Nicomédias. Por conta da divergência de opinião, né, por conta desse problema de relacionamento amoroso entre o jovem de 18 e o homem de 60, o jovem decidiu tirar a vida do companheiro por conta de não querer assumir um relacionamento. O trabalho da polícia é feito, o melhor era que o crime não tivesse acontecido, mas aconteceu e a polícia deu a resposta e que as pessoas entendam que tirar a vida das pessoas não é o caminho porque do contrário vão para a cadeia, Nicomédias. O tempo vai evoluindo e a gente vai trazendo novas perspectivas de notícias de crime, né? Essa é mais uma notícia de um crime bem inusitado, né? A composição da motivação do crime é impressionante. Obrigado, Fantônio e Peço!